Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Molinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2017 da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Dois raios de luz monocromáticos provenientes do ar, um azul e outro vermelho, e incidem no ponto P da superfície de uma esfera maciça de centro C, paralelos um ao outro, na direção da linha tracejada indicada na figura. A esfera é feita de vidro transparente e homogêneo. Se o índice de refração absoluto do vidro é maior para a cor azul do que para a cor vermelha, E, se não houve reflexão total dentro da esfera, a figura que representa corretamente a trajetória desses raios, desde a sua incidência no ponto P até a sua emergência da esfera, está indicado em que alternativa? Vejam bem, para responder a essa questão, vamos lembrar do conceito de refração da luz. Quando a gente fala que a luz se propaga de um meio menos refringente para um meio mais refringente, a velocidade da luz vai diminuir, então o raio de luz se aproxima da reta normal. Então, eu posso dizer que se eu vou do menor índice de refração para o maior índice de refração, aproxima da normal. Então, a gente pode dizer que quando a luz vai para o maior índice de refração, ela se aproxima da normal. Quando a luz se propaga de um meio mais refringente para um meio menos refringente, a velocidade da luz, a velocidade do raio de luz, ele aumenta. Qual é a consequência? Ele se afasta da reta normal. Então, eu posso dizer que quando eu vou para o menor índice de refração, ela se afasta, certo? Então, maior aproxima, menor se afasta. Porém, aqui no texto, ele falou o seguinte, olha só. Quando esse raio de luz penetra na minha esfera, ele disse o seguinte, olha, que o N do vidro, tá? Ele é maior que o N da luz, né? Da luz não, do meio, né? Então, a gente pode dizer que ele é, por exemplo, para o ar, que ele está indo do ar para o vidro, certo? Só que ele falou aqui, olha, que o índice de refração absoluto do vidro é maior para a cor azul do que para a cor vermelha. Então, o N do vidro é maior para a cor azul e o N do vidro é maior que a cor vermelha. Então, isso, o que que está querendo dizer? Está querendo dizer que se para o azul é maior, o azul vai sofrer maior desvio, certo? Então, vamos pensar assim, olha. Se eu pegar essa figura aqui, deixa eu recortar essa figura aqui e colocar ali embaixo, olha. Copiei, colei. Vamos colar ela aqui, olha. Veja bem, aqui a gente vai ter que fazer uma série de coisas que eu acho que é importante a gente lembrar. Quando um raio de luz, ele toca uma superfície esférica, a reta normal é sempre radial. O que que isso significa? Significa que eu vou pegar o centro da esfera, tá? Deixa eu pegar aqui, olha. Eu pego o centro da esfera e traço uma reta normal nessa situação. Beleza? Aí, o que que a gente sabe? Que a luz azul, ela vai sofrer maior desvio que a luz vermelha. A gente sabe que quando, né, a gente vai para um meio com maior refração, o raio de luz vai se aproximar da normal. Então, se eu for pensar na luz azul, né, a luz azul, ela vai se aproximar da normal. Então, eu posso dizer que a luz azul, ela vai fazer esse caminho. E a luz vermelha, ela vai sofrer um desvio menor. Vamos botar aqui a luz vermelha sofra esse desvio aqui. As duas se aproximaram da reta normal, que é a minha linha verde, certo? Aí, agora, novamente, eu tenho que fazer a reta normal, ó. Eu venho aqui, faço essa reta normal, venho aqui e faço essa reta normal, tá? A verde aqui é sempre a reta normal. Aí, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai sair da esfera e vai para o ar. Então, eu vou do maior índice de refração para o menor índice de refração. Do maior para o menor, eu me afasto. Então, o que que vai acontecer com a luz vermelha? Se ela for para cima, ela se aproxima da normal. Então, aqui, ó, ela vai fazer esse caminho aqui. E a luz azul? A luz azul também vai se afastar da normal. Então, ela vai fazer esse caminho aqui. Então, veja bem, aproximaram da normal dentro da esfera e depois se afastaram da normal na esfera. Então, qual seria a melhor alternativa? Ó, a letra A tá errada, a letra C tá errada, a letra D tá errada. A gente fica entre a B e a E. Porém, como a refração do vidro para o azul é maior que a vermelha, a azul sofre maior desvio, né? E a letra E tá falando exatamente o contrário, que a vermelha sofreu maior desvio. Então, essa aqui tá errada e, com isso, a resposta é a letra B. Beleza? É isso aí